O SBS é a coluna do volume em que Chiruoda responde as perguntas dos fãs E hoje ele fala sobre um agiota em One Piece Uma pergunta muito importante sobre Skypiea E Tubi fará uma revelação chocante sobre Horonoa Zoro Então, sem mais enrolação, deixa aí o seu likezão E eu quero fazer uma pergunta para vocês Horonoa Zoro é o imediato do Chapeão de Palha e só os fãs de tarde discordam disso Ou o bando não tem nenhum imediato e isso tudo é apenas ilusão de Zoro tarde Joga aí nos comentários que eu quero saber muito a opinião de vocês Então, sem mais delongas, vamos para o SBS volume 27 A personagem que outro escolheu para representar o SBS foi a Nefertari de Vivi Então, começamos com um texto bem legal do Triângulo Rosa Oda Sensei, preste atenção, um grande problema O SBS está prestes a começar Ah, começou o SBS, começou Oda responde Não chore, está tudo bem É hora do SBS de qualquer maneira Vamos começar esse SBS com a pergunta sobre Sanji Eu tenho uma pergunta para o Sanji Por que ele chama a Nami, que é mais nova de San E a Robin, que é mais velha de Chan Não deveria ser ao contrário? Sanji-kun, isso é um tanto rude com a Robin Chan Assinado, uma garota com a mesma idade do Sanji A resposta é a seguinte Sim, verdade Por que ele faz isso? Eu acho que é a natureza de Hayan da Nami que faz isso a ele Então, eles têm uma mente livre e não ficam se perguntando quem é mais jovem ou mais velho Ele deve fazer isso por diversão Olá, Oda Sensei Por favor, dê-los a ficha do Capitão Smoke e da Madame Hina Ambos são capitães Isso significa que a idade deles é a mesma? Eu suponho que a idade e o Rank não precisam ser necessariamente os mesmos Guten Tag Me diga, Oda Sensei Qual a idade do Smoker e da Hina? De qualquer forma, eu acho que o aniversário do Smoker poderia ser 14 de Março, Dia do Branco E a Hina poderia ser 3 de Março, Hina Matsuri ou Dia das Meninas Valeu Oda respondeu da seguinte maneira Então, eu decidi responder as duas cartas ao mesmo tempo Sim, eu gostei dessas datas Nós vamos usar elas Já as idades, Smoker tem 34 e a Hina 32 Os dois entraram na Marinha ao mesmo tempo Mas é claro que Hina é uma estudante popular Enquanto Smoker é uma criança problemática que não ouve as ordens dos superiores É possível que eles não tenham uma relação boa Mas eles se conhecem há muito tempo E Hina salvou Smoker várias vezes de ser expulso da Marinha Entretanto, ambos têm a Kubanomi E são de valor incalculável para a Marinha Foi assim que se tornaram capitães tão jovens Uma pergunta para o Oda-sensei Não seriam aquelas coisas acopladas ao navio de chuva artificial full No capítulo 212, a Belower Bike? Oda responde da seguinte maneira Elas são atualmente motocicletas anfíbios Eu peguei Belower de Bilo Que significa uma onda grande Isso é porque os pneus são extremamente largos Eu gostaria de usar eles em uma história Em algum momento, eventualmente Uma pergunta para o Oda-sensei Sempre que eu procuro pelo Pandaman Eu me pergunto sobre uma coisa Quem é esse cara que está sempre perto dele E o que é essa coisa que ele está segurando na mão? Oda responde e ele explica que esse cara é um idiota Vamos à resposta O que? Quem é ele? É obviamente o Tomato Gang Sim, esse é o Tomato Gang Não poderia ser outra pessoa Ele é um coletor de débitos E ele está à procura do Pandaman Tentando pegar o dinheiro que o Pandaman pegou emprestado Ele encarrega um tipo de coisa parecido com uma arma As conversas da rua dizem que atualmente é um rolo de algas com bu Odashi Ressos Ressos São as saudações usadas pelo povo de Saibia A roupa usada pelo Shoujo Depois que ele foi derrotado por Bellamy No volume 25 Logo depois que ele apanhou para Bellamy O que é Cyber Panda? Por favor, responda por Ventriloquismo Temos aqui uma imagem do Cyber Panda E a resposta de Oda Eu posso... Que droga Certo Isso está certo Aquelas roupas são... Que inferno Certo Desculpe por forçar você sentar duas vezes O SBS esses tempos tem tomado uma direção muito preguiçosa e aleatória Eu peço sinceras desculpas Sério Super desculpa Ah, Cyber Panda como o Doyscore Panda Isso é uma imitação da marca e de forma assustadora Essa pode ser mais a cara do que o Doyscore Panda original Por favor, seja cuidadoso Temos aqui uma pequena situação do monge dizendo Gigante e impressionante Vamos ter uma festa, capitão? E Bug responde Quer dizer que não estamos em um agora? A sexta pergunta é a seguinte Bug muitas vezes parece dizer Yara e Dekka Antes de estar em uma festa Mas o que isso significa? Eu sempre pensei que era um erro de impressão Mas minha mãe disse que isso significa Vamos fazer uma festa E eu pensei Ah, isso é um dialeto? Eu tenho recebido muitas dessas perguntas E eu pensei que as pessoas entenderiam pelas circunstâncias Sim, é como um dialeto Uma linguagem utilizada pelo antigo povo de Tóquio Eu suponho que você nunca tenha ouvido falar de Ti Yandei Essa é uma abreviação de Nani e Teyagandei Mas que droga vocês estão falando? Eles dizem Edoco Eles são impacientes Então Yara e Dekka é atualmente uma contração de Yara Nade e Yara Eruka E um dos amigos de Oda Que morou na Idade Baixa Que contou isso a ele Eu sempre tive vontade de fazer um bando dos piratas Edoco Você sabe? Isso poderia ser divertido Quem sabe um dia Edoco é um termo dado para o povo que vivia na antiga Tóquio No caso o que hoje é Tóquio Olá Odachi Outro dia um amigo me disse Que o Sokotsuya-san O senhor impudente Que faz a voz do Karoe no anime One Piece Atualmente é Hirata Hiroaki-san O dublador de Sanji Então Isso é verdade? Sim O Sanji Hirata-san Disse isso Além disso O Yamaguchi-san Dublador do Soap Faz o Camelo no Arco de Alabasta No anime Podem ter alguns episódios Onde os personagens Sanji Zoro Têm de falar partes Que não tem a ver com eles Dubladores Têm de fazer isso Então Quando isso acontece Eles tem um pouco de diversão E fazem vozes de animais Contudo Eles não querem muito colocar O nome deles nos créditos Então Eles usam o nome de Sokotsuya Apenas ouçam a voz de todos os animais principais Se a voz for o dublador Sokotsuya Então Um dos dubladores do Chapéu de Palha O fez Olá Bem No volume 25 Capítulo 235 Página 174 Eu atualmente li Uma linha como Marron No japonês É equivalente a Marron Que no francês É castanha Eu estou certo Que muitos outros leitores Viram isso E é claro Porque na cabeça do Cricket Tem uma castanha Ou uma bolota De qualquer forma Você consideraria mudar Para Marron Assinado Botin Chefe da torcida Da Mariaguchi Não Mas o que você está dizendo Honestamente Hello O tema de toda a história de Jaya Sabe Eu tenho mesmo que dizer isso a você É que isso é A paixão de um homem Tão legal Ele é tão legal Marron Bah Não é tudo Uma informação adicional Eu nunca usei palavras castanha Ou Marron no arco Então Deixe-me colocar Um recorre A temática principal Da história de Jaya É A paixão de um homem Paixão Olá Odo sensei Quando eu estava procurando Por animais Em uma enciclopéia Na biblioteca Eu vi um monstro macaco Chamado Shoujo Foi daí Que veio o nome do Shoujo Essa ideia está em minha cabeça Então Qual é a história Assinado Fujiko Oda Dei uma resposta Bem explicativa Originalmente Sim Foi escrito em japonês Como Shoujo E você também pode encontrar Como um monstro chinês Chamado Shoujo Mas Tecnicamente Esse é o termo Usado para Orango Tango Então foi daí O mesmo nome Igualmente Para o Masira Foi seguindo o mesmo caminho Há muito tempo atrás Os macacos Eram chamados de Masira No Japão É daí Que os nomes Foram tirados Olá Eu sou um grande Fã da Nami Eu tenho uma pergunta Sobre o bracelete Que ela usa Na cena do banho Olha a cena Que os caras Estão reparando Parece ser Muito precioso Para ela Então eu olhei Todos os outros volumes E vi que a Nami Pegou ele Quando saiu da vila Com o Koyashi E para minha surpresa Isso era da Nojiko Que usava isso Antes dela Nojiko deu a ela Antes dela sair Certamente Existe um grande amor Entre elas E por trás Uma história triste Então Nos diga a verdade Assinado Bonchan A resposta de Oda É muito bonita Sim É esse bracelete Na manhã Da despedida delas No volume 11 Isso foi dado Do pulso do Nojiko E no ombro da Nami Tem as marcas Improvisadas De seus pais As laranjas De Belemeri E o catavento Do Gen E no pulso direito Ela usa o bracelete Que a irmã deu Mesmo que não esteja Relacionada por sangue Nami tem uma família Para quem pode voltar Nesse baixo E profundo oceano E perto de finalizar Vamos a chocante Revelação De Tiro Oda Sobre o lendário Roro no Azoro Discutivelmente O imediato Do Chapéu de Palha E eu vou reiterar A pergunta Que eu fiz No começo Do vídeo Roro no Azoro É o imediato Ou não Bom Joga aí nos comentários E não esquece De deixar esse like E se for novo por aqui De se inscrever no canal Saudações Odashi Eu vim trazer Uma verdade chocante Marimos crescem Dez centímetros por anos Segundo o jornal Assar Em três anos Eles crescem No máximo Trinta centímetros Como planta na terra Quanto mais luz solar Eles capturam Melhor eles crescem Portanto Se Zoro Sempre dorme no deck Durante o dia O cabelo dele Teoricamente Deveria ser gigante Golda responde De maneira Muito misteriosa O que? Sério? Minha nossa Dez centímetros Por ano Então Isso significa Um metro Em dez anos Ah Isso é legal Na verdade Eu vejo Marimos crescem Isso tudo né Eu quero ver mesmo Como ele ficaria Daqui a dez anos Ah Espere um pouco Eu sei Ele Supostamente Deveria ser Um humano Será que essa piadinha Foi um Fallen Shadow De Shiro Oda Sobre Fora no Azouro Não ser deste mundo Será que ele mudou De ideia no caminho E aí O que vocês acham? E para finalizar Esse SBS Vamos para a última Pergunta Eu realmente Gosto das partes Para colorir Oda sensei Por favor Coloque mais Dos sete principais Membros da tripulação Muito mais Assinado Meet Décimo do Rank Ou Você gosta de colorir? Sim Colorir É muito divertido Não tem tido Tantas sensores Para colorir Ok Eu irei adicionar uma Se de vista Na próxima página Uma advertência Para quem gosta de colorir Existem partes Que já vem com o negro Isso é por causa De como ocorre O processo de arte Me manda seus pedidos Do que gostariam de colorir Vejo vocês No próximo volume E aqui Na última página Nós vemos A imagem Que Ola deixou Para todos Colorir E se divertirem E galerinha Esse foi o SBS De hoje Eu espero que vocês Tenham curtido Por favor Não esquece De deixar Olha que estão E um comentário Porque isso ajuda Muito a gente Infelizmente hoje Eu fico por aqui Um abraço E fica com Deus Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço